Fala pessoal, eu sou o William Huston e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre monitores e produtividade. Esse vídeo surgiu por quê? Bom, recentemente eu estou para me mudar e antes eu utilizava uma televisão que ficava em cima da minha mesa como o meu segundo monitor. Na real, eu usava essa TV só mesmo quando eu estava gravando alguma aula. Normalmente, no meu dia a dia, eu uso um monitor só. E aí, como eu estou para me mudar e eu vou mudar algumas coisas, eu comprei um segundo monitor. E aí, assim que minha namorada chegou aqui em casa, ela falou, ué, agora você então vai ter que ter três monitores. Porque os bonzões, os fodões que eu vejo na internet sempre tem pelo menos uns três monitores. E aí eu falei com ela que na realidade não é bem assim. A produtividade não é medida pela quantidade de telas que você tem. Até porque, se fosse assim, as pessoas de Bolsa de Valores com seus seis, oito monitores seriam extremamente produtivas e não é necessariamente isso. Então, nesse vídeo, eu quero falar sobre vocês, sobre minha preferência de monitor, como eu uso e também alguns comentários sobre isso e por que dessa minha decisão, dessa minha preferência, ok? Então, a primeira coisa é, eu utilizo somente um monitor 4K UltraSharp da Dell. Eu vou deixar o link na descrição porque eu não tenho a mínima ideia do modelo, porque esses monitores vêm um monte de letra, número, eu não lembro. Outra coisa, o link que eu vou botar não tem propaganda para nada, eu não vou ganhar nada com isso. Eu só estou colocando porque é o que eu uso e eu gosto, ok? Mas, de novo, não é para sair comprando as coisas que eu falo, ok? É só, eu vou deixar o link só mesmo porque muita gente pergunta, então eu vou deixar aí, ok? Então é isso. Eu, por preferência, atualmente, utilizo somente um monitor e eu não utilizo nenhum laptop, notebook, eu utilizo um desktop, Windows e Linux, ok? Com esse, um único monitor. E antes, eu utilizava o mesmo monitor junto com o meu MacBook e aí eu usava duas telas, a do Mac e o computador, ok? E aí, durante muito tempo usando o monitor e o Mac, eu senti algumas coisas, eu tive algumas impressões diferentes da forma com que eu utilizava esses dois monitores. A primeira coisa que me acontecia é que, como eu tinha dois monitores, eu ficava tendo que decidir, ah, isso fica em cima, isso fica embaixo, isso fica ali, isso fica aqui. Então, às vezes, eu perdia tempo em decidir onde o programa ia ficar do que, de fato, me preocupando em usar aquele programa, em focar naquele programa. Um outro grande problema que eu tinha com dois monitores e que eu vejo muita gente com esse problema é que, num dos monitores, às vezes, eu deixava o Slack ou o WhatsApp ou o e-mail. E aí, toda vez que chegava alguma coisa, alguma mensagem, algum e-mail, eu pulava do que eu estava fazendo para essa informação. E isso atrapalhava demais o meu fluxo, porque toda hora eu parava o que estava fazendo para ver o e-mail ou ver a mensagem. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, então, eu tenho tentado melhorar um pouco isso, ainda não consegui, mas se eu vejo um avizinho, uma notificação, uma coisinha vermelhinha, uma mensagem de alguém, eu tenho que ir lá ver. Então, isso prejudicava demais o meu foco. Então, isso era muito ruim para mim. Outra coisa que eu tinha problema era um pouco de dor no pescoço. Por quê? Eu tinha um monitor de um lado e o Mac do outro, então eu ficava movendo muito para o lado, movendo para o outro, para um lado, para o outro. Então, durante o dia inteiro, isso me dava um pouco de dor no pescoço. Eu mudei para ter o Mac com o monitor em cima, um embaixo do outro, isso já melhorou um pouco. Mas eu ainda tinha um pouco de dor, porque, às vezes, eu levantava um pouco para olhar para baixo, um pouco para cima, e eu mexia mais com o olho e isso dava um pouco mais de dor de cabeça, então. Eu ainda estou para fazer um vídeo sobre saúde, alguns cuidados e tudo, eu ainda vou fazer, eu juro que vou. Mas eu tenho me preocupado muito sobre isso, sobre ergonomia, enfim, sobre vários detalhezinhos para tentar melhorar um pouco a minha qualidade de vida. E, de fato, isso estava atrapalhando um pouco. Era muito pouco, realmente, não era muita coisa, mas atrapalhava. E aí, eu também resolvi parar com isso. E a outra grande mudança que me fez realmente deixar para usar um monitor só foi o seguinte. Eu viajo muito. E quando eu viajo, eu levo um monitor só, né? Eu levo só o Mac. E aí, eu não levo um monitor comigo. E uma coisa que acontecia demais é que eu sentia que eu perdi a produtividade porque eu não estava... Meu workflow era tudo baseado em duas telas. E quando eu reduzia para uma tela só, eu sentia que não estava trabalhando tão bem. Então, durante a viagem ou encontro da TopTal mesmo, eu tinha esse problema aqui. Eu sentia que não estava produzindo tanto e eu falava, ah, se eu tivesse um outro monitor comigo. Então, isso era muito ruim. Quando eu decidi usar um monitor só, passou que não tinha diferença. Em casa ou na rua, era um só. Então, com isso, eu fui me acostumando e para mim, me facilitou demais. Então, hoje, eu utilizo somente um monitor porque isso melhorou muito a minha performance, a minha produtividade. Ou seja, como eu falei, ter vários monitores, ou um, dois, três, seis monitores, não vai mudar a sua produtividade instantaneamente. Isso vai variar muito. Existem casos e casos. Por exemplo, por que eu comprei um outro monitor se eu acabei de falar que eu uso só um? Bom, existem algumas coisas que a gente faz que não tem como fugir de um outro monitor para alguns trabalhos. Por exemplo, eu gravo muitas aulas para o curso e o que eu faço é, num vídeo, num monitor, fica eu ensinando. E no outro, eu deixo as anotações, eu deixo partes de código já prontas para me facilitar. Às vezes, eu copio o código mais rápido. Às vezes, eu tenho alguma anotação para eu não esquecer de explicar ao aluno tal detalhe. Então, isso, para quem grava muito vídeo ou para quem faz streaming live, é fundamental ter dois monitores. Porque você precisa, sim, de ter separado os ambientes. Mas se você está começando a trabalhar, está começando a programar, não precisa ser levado pela ondinha de que quanto mais monitores, mais produtividade você vai ter. Porque isso não é necessariamente uma verdade. Sim, um monitor a mais pode te ajudar, mas ele também pode te atrapalhar bastante se você não souber focar no seu trabalho. Ok? E também vem uma outra pergunta junto com isso. Devo usar, então, um monitor ultra-wide ou um monitor de alta resolução, um 4K, por exemplo? Eu, na minha preferência, acabo optando por um monitor de alta resolução. Por quê? Porque um monitor de alta resolução, normalmente, ele tem ali o formato 16x9, que é o formato mais comum que a gente tem hoje em dia. Então, por exemplo, se você for uma pessoa que também consome muito vídeo, no monitor de alta resolução, que não é ultra-wide, você não vai ver tanto aquelas bordas pretas nos vídeos, que é algo que, na minha opinião, me incomoda bastante. Outro problema do ultra-wide, no meu caso, é que eu voltava a ter que ficar escolhendo como que a janelinha vai ficar, um pouco maior, um pouco menor, e aí eu acabava me desconcentrando um pouco também. E um monitor ultra-wide, se for um gigantesco, que muita gente acaba comprando de 32 polegadas, volta a ter o problema do globo ocular, de você olhar muito para um canto, para o outro, para um canto, para o outro, ou então ficar mexendo o pescoço, e isso causa aí alguns problemas a um longo prazo, mas causa alguns problemas. Então, a minha preferência é um monitor 4K, porque, realmente, eu consigo ter várias janelas ali abertas na mesma tela. Normalmente, eu não gosto de ter 6 mil coisas. O que eu gosto de ter no máximo? O browser de um lado, o editor do outro. É aquilo que eu quero focar. É o código que eu estou fazendo, e se eu estiver fazendo alguma coisa front-end, que eu preciso ver ali o resultado, aí eu deixo o browser do lado. Se não, eu deixo somente o editor de texto. E uma coisa que eu uso muito, e eu passei a usar mais por causa do Mac, são as áreas de trabalho virtuais. As áreas de trabalho virtuais, elas começaram, eu acho que foi no Linux, e aí foi passado para o Mac, e hoje até o Windows tem. Essas áreas de trabalho virtuais são como se fossem monitores, mas virtuais. Então, você tem, você num clique, ou, por exemplo, por isso que eu gosto tanto do Mac nesse aspecto, no Mac, com 3 dedos para um lado, 3 dedos para o outro, na trackpad, eu movo, eu conseguia mover por essas áreas de trabalho. Então, eu deixava o meu editor de texto num lado, o meu browser numa outra tela, e vários terminais numa outra tela, por exemplo. Então, eu conseguia ter tudo separadinho, ficava muito mais fácil para mim, e eu só movia os dedos, e perfeito. No Windows, eu também tenho uma tecla de atalho, eu utilizo esse mouse aqui da Logitech, é o C720, alguma coisa, M720, e ele tem um botão aqui do lado, que não dá para ver, mas é um botão, isso aqui, que você pode apertar esse botãozinho aqui do lado, opa, deixa eu... estou ruim de tela. Basta você apertar esse botãozinho, e ele abre as telas. Dá até para notar que mudou um pouquinho o brilho ali na tela. Esse botão aqui me mostra essas telas virtuais, e aí eu também consigo me mover entre essas telas de forma fácil. Então, eu não preciso ter vários monitores, porque eu já tenho minhas telas aí virtuais, que já me ajudam muito, ok? Então, para finalizar esse vídeo, até porque não era para ser um vídeo muito grande, nem nada, é só para dizer que a sua produtividade pode aumentar ou não, dependendo do número de monitores, mas você não vai se tornar um programador mais fodão, porque você tem três monitores, e fulano tem um só, ok? Então, não se preocupa com relação a isso. E quanto ao monitor ultra-wide, ou um monitor de alta resolução, eu prefiro um monitor de alta resolução, porque o formato de tela é ainda o mais comum. Então, o ultra-wide, você pode ser que em alguns vídeos você vai ter muitas barras do lado, alguns jogos, algumas coisas, pode ser que não fique tão bem otimizado, então pode ser que o ultra-wide não fique tão bacana ali. Mas eu conheço muita gente que ama o ultra-wide, que super recomenda o ultra-wide. Então, minha dica para você, se está muito em dúvida, tenta ir em uma loja e ver ali por um tempinho, tenta futucar um pouco se deixarem, e tenta ver se você te agrada o ultra-wide ou não, ok? Eu vou deixar o link do meu monitor, como eu falei aí para vocês darem uma olhada, eu gosto bastante dele, e eu espero que os meus comentários aí sobre a questão de eu preferir um monitor sejam interessantes para vocês. E você, usa um monitor? Dois? Três? Usa um ultra-wide? Usa ultra-wide vertical? Como que você usa? Como é o seu setup aí? Fala aí nos comentários para a gente saber o que você prefere, ok? E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilhar, se inscreve no canal, isso ajuda demais, ok? Um abraço e tchau, tchau!